O Sr. Pesciano, a gente vai ver o que é que é um mestre, você sabe. Pessoal, agora é problema, não é o que que eu tenho para mim. Agora é só, eu quero ver o que é que eu tenho, é que eu tenho para mim, é que eu tenho para mim, é que eu tenho para mim. Eu tenho para mim, eu tenho para mim, eu tenho para mim, eu tenho para mim, eu tenho para mim. E eu vi um peixe um monte que não era nada. Dr. Pesciano, em relação ao artigo 5º, você foi me dizendo, eu não estou com isso nele. Nesse caso específico, que é um procedimento sumaríssimo, ela vai ter que ir na entrevista dos autos durante a instrução. Muito bem, Dr. Miguel. Aplausos Segure, vem ali, vai na sua tela. Vereador, vereador, esse direito com a excelência vai ser respeitado. Então eu falo o seguinte, Dr. Miguel. Esse direito com a excelência vai ser respeitado. Artigo 5 da Constituição vai ser consciente da rícita. Só que vai ser respeitado após o recebimento, que é quando os vereadores vão ter a oportunidade de investigar tudo o que está escrito na delícia. Doutor Miguel, vamos fazer o seguinte, então. Já que ela tem respeito à situação dessa palestra, nós vamos abordar primeiro o requerimento verbal dela. Certo. Em questão de... Só uma coisinha só. Coisinha. Peça-se, Leira, quais são os procedimentos que invadram o artigo 5º da Constituição Federal? Se quiser o leio, dá o seguinte. Não, V. Exª, por favor, nós estamos ainda vendo essa sessão aqui, porque um já pediu que a gente já foi feito, o outro. Calma, V. Exª, V. Exª, não está aí. Um momento, por favor, eu venho a chamar. Pois não. O meu presidente, meus pais, vocês têm sempre presença? Não. Eu acho que é bom. Eu estava com essa palhaçada aqui. E eu quero esclarecer que o requerente aqui nessa denúncia se refere ao artigo 52, que diz que será instalado, será averiguado e será enviado ao Ministério Público um processo que já tinha feito. Então, é o mesmo aqui nessa casa que vão instaurar, sim, a comissão, porque o povo tem direito também. Que lembro? Que lembro? Então nós vamos cu livrões-lhe que também o povo tem dentro. Aplausos Aplausos Isso aqui é a comissão Procesante ative o seu governo Aplausos 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 Obrigado.